Eu, eu e tu Dois caminhos que a noite reúne no canto de um bar Tu, tu e eu Dois desejos gritando promessas no fundo do olhar A música no ar E esta penumbra sobre nós As horas vão parar E estamos sós Sentimos cada um Que um grande amor aconteceu O amor é incomum Porque nasceu Eu Eu e tu Tu e eu E depois pela vida Chorando só eu 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 e tu Tu e eu E depois pela vida Chorando só eu Só eu Só eu Eu e tu Tchau Obrigado.